Eles colocam esse espuma e aí que começa a parte boa do banho turco. Começa aquela massagem com espuma, mas é muito gostoso. Olha, a Lumi tá lá do outro lado. Essa aí que vocês estão vendo é a Lumi, a Lumi Nitsa, minha esposa. E ela também tá fazendo, ela tá até dormindo, olha só. É tão bom, é tão relaxante que você fica até de perna bamba. Aí depois a gente virou, olha só o que eles fazem.